A indicação 073-2018, com o objetivo de estar fazendo melhor executivo para que possa construir faixas elevadas, principalmente em frente à escola 19 de dezembro, a escola estadual Querência, tanto na sua parte da frente da escola, como na mesma sequência na Avenida Central, assim como também da escola Mundo Encantado. Haja vista que em frente à escola Alegria do Saber já existe, e hoje nós pedimos aí para essas referidas escolas, tanto a escola Mundo Encantado, a escola 19 de dezembro e a escola Alegria do Saber. Esse objetivo dessas faixas elevadas, com certeza, é dar mais uma comodidade, principalmente para as crianças, adolescentes, os cadeirantes, aqueles que têm a sua deficiência de mobilidade ali. A intenção nossa é exatamente garantir a acessibilidade com maior segurança para os pedestres e também para aqueles que são cadeirantes. Eu acredito que com o passar dos dias o Poder Executivo estará analisando e nós esperamos que eles possam fazer essa construção, porque temos certeza que garantirá a segurança nas vias públicas e principalmente em frente a essas escolas relacionadas ao trânsito do nosso município. Câmara em Ação Câmara em Ação Câmara em Ação